E para abrir espaço para a novíssima geração da música feita em Goiás Aqui ao meu lado, minha convidada de hoje é a cantora, compositora e instrumentista Ingrid Lobo Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar ou negar, e se Deus não dá Como é que vai ficar ou negar, a Deus dará, a Deus dará E se Deus negar ou negar, eu vou me indignar e chegar A Deus dará, Deus dará, diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar ou negar, e se Deus não dá Como é que vai ficar ou negar, a Deus dará, a Deus dará E se Deus negar ou negar, eu vou me indignar e chegar A Deus dará, a Deus dará, Deus é um cara gozador, adora a brincadeira Pois pra me jogar no mundo tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado me botar cabreiro Na barriga da miséria, nasci brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro, e se Deus não dá Não vou duvidar ou negar, e se Deus não dá Como é que vai ficar ou negar, a Deus dará, a Deus dará E se Deus negar ou negar, eu vou me indignar e chegar A Deus dará, a Deus dará, Jesus Cristo ainda me paga um dia e ainda me explica Como é que pôs no mundo essa pobre titica Vou corguer o mundo afora dar uma canjica Que é pra doce, alguém se embala ou ronco da cuica E se Deus não dá Não vou duvidar ou negar E se Deus não dá Como é que vai ficar ou negar, a Deus dará, a Deus dará E se Deus negar ou negar, eu vou me indignar e chegar A Deus dará, a Deus dará, a Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia A Deus me deu muita saudade e muita preguiça A Deus me deu pernas compridas e muita malícia Pra correr atrás de bola e fugir da polícia Um dia ainda sou notícia E se Deus não dá Não vou duvidar ou negar E se Deus não dá Como é que vai ficar ou negar, a Deus dará, a Deus dará E se Deus negar ou negar, eu vou me indignar e chegar A Deus dará, a Deus dará, a Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio Pele e osso simplesmente quase sem echeio Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio Eu dou porrada três por quatro e nem me despenteio Porque eu já tô de saco cheio E se Deus não dá Não vou duvidar ou negar E se Deus não dá Como é que vai ficar ou negar, a Deus dará, a Deus dará E se Deus negar ou negar, eu vou me indignar e chegar A Deus dará, a Deus dará E se Deus negar ou negar, a Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio Deixa eu situar aqui o telespectador Eu conheci a Ingrid, menininha mesmo Mas já com o violão na mão, já inclinada na música, nasceu pra isso E depois perdi o contato E foi através do Facebook, essa coisa bacana que é a internet Que eu olhei e falei, nossa Ingrid Lobo aqui Com o violão tocando bem pra caramba Tocando igual gente grande Tudo bem com você? Muito obrigada Tudo certo, graças a Deus Legal demais Então, antes de a gente começar um papo e cantar Queria que você aqui na lente da verdade Dissesse pra gente, o pessoal de casa Quem é Ingrid Lobo? Então, Ingrid Lobo é uma goiana Que estuda a música desde pequenininha Trabalho com música de vários estilos Gosto de muita coisa Gosto de misturar no meu som Rock com música popular brasileira Tô com trabalho autoral agora Ai, não sei, muita coisa pra dizer Eu estive percebendo, assim, no seu som Que você é tudo, né? Ao mesmo tempo, né? Você é instrumental Porque você tem essa formação Você é cantora Domina isso E tá indo muito bem Me surpreendi Nossa, que maravilha E agora eu estou aqui Tendo a honra de apresentar você para o grande público, né? Nossa imensa audiência Modéstia à parte Você disse que teve uma banda de rock Sim Qual era o nome da banda? Pactos Pactos Você é cantora no mundo Que não dá pra entrar Eu acho que isso não tinha na época, não Eu cantava umas coisas mais pesadas da Pitty Quando é que você percebeu? Que você tinha talento Que você tinha uma voz Foi uma história muito louca, assim E o amor pela música, né? É Eu não tinha pensado nisso antes Minha mãe achava que eu ia ser dançarina Porque eu gostava de botar o CD e dançar Hoje tem o menor talento pra isso Coisa horrorosa Mas aí um dia eu viajei Uma viagem em família E um tio, meu irmão da minha mãe Estava tocando violão Cantando uns modão De viola, assim E eu fiquei louca A gente, infernizei meus pais Eu quero um violão, quero um violão Quero um violão Pelo amor de Deus Quero um violão Que coisa Quem é esse tio seu? Tio Lourival Que bacana Lourival, ó Vamos render a homenagem a você Porque Sim, Tio Lourival Praticamente você colocou a imagem no mundo da música Era para o nosso deleite, né? Vamos cantar? Vamos cantar O que vai ser? Mistérios do Planeta É dos Novos Baianos, né? Novos Baianos Eu sou fã dos Novos Baianos Eu também Porque eles tiveram uma importância Unir a música MPB, o samba, com o rock, né? E foi uma revolução na música, né? Graças a João Gilberto, né? É uma maravilha Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando o meu corpo mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas Passado, passado, presente Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop Que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um No que sigo o meu caminho Pira do baia do bem Pira do baia do Bira do baia do Bé do bem Bacana, eu adorei Obrigada Edição Novos Valores Aqui ao meu lado, o cantor e compositor André Arais Nenhuma aquária é maior do que o mar Mas o mar espelhado em seus olhos Maior me causa o efeito De concha no ouvido, barulho de mar Pipoco de onda, rebomba de espuma e sal Nenhuma taça me mata a sede Mas o sarrabulho me embriaga Mergulho na onda vaga Eu caio na rede, não tem quem não cai Eu caio na rede, não tem quem não cai Eu caio na rede Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe De raio que controla a onda cerebral do peixe Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe De raio que controla a onda cerebral do peixe Nenhuma rede é maior do que o mar Nem quando ultrapassa o tamanho da terra Nem quando ela acerta, nem quando ela erra Nem quando ela envolve todo o planeta Esporte devolve pro seu olhar O tanto de tudo que eu tô pra te dar Se a rede é maior do que meu amor Não tem quem me prove Se a rede é maior do que meu amor Não tem quem me prove Se a rede é maior do que meu amor Não tem quem me prove Se a rede é maior do que meu amor Não tem quem me prove Não tem quem me prove Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe De raio que controla a onda cerebral do peixe Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe De raio que controla a onda cerebral do peixe Eu caio na rede Não tem quem não cai Eu caio na rede Todo mundo quer na rede aqui do Outra Vez da Música, viu? Todo mundo. Estou na rede. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que bacana. A gente já há algum tempo estava falando em fazer uma nova edição do nosso programa com o enfoque em novos valores. E eu estou percebendo que os novos valores já estão vindo prontos. Já estão pintando com ares e com competência profissional muito elevados. Eu queria saber o seu histórico na música. Ok. Eu comecei a estudar violão com 13 anos de idade. 13. Hoje eu estou com 18. É brincadeira. Mas faz mais ou menos 22 anos que eu mexo com música. Eu comecei a estudar violão, depois eu comecei a dar aula, depois eu entrei em algumas bandas, aí comecei a tocar guitarra. Quais bandas? Eu toquei em bandas de rock pesado na época. Aqui em Goiânia? O que eu estava aprendendo aqui em Goiânia. E a banda chamava The Witness, que era uma banda de thrash metal, que a gente fala. E aí depois de um tempo eu fui contratado pela banda Pitch Wow, que era uma banda pop. Pitch Wow, eu lembro, né? É, aí eu toquei com eles um bom tempo. A gente morou no Rio de Janeiro, né? A gente tentou... Pitch Wow, é? É, Pitch Wow, era uma banda pop. Como vai você, parece estar indo bem, mas sua alma parece buscar alguém pra ser... Tem até uma música aqui, eu toco o refrão pra gente. Tem um pouco de nós nessa história Isso ninguém vai mudar Uma recordação na memória Pra sempre vai ficar No corpo um sinal No coração um desejo Na alma um olhar Esse é o Pitch Wow, né? Esse é o Pitch Wow, é. Eu queria que você se apresentasse pra galera de casa, né? Opa! Sou o André Araes, sou filho do Luiz Carlos. O apelido dele é Pardal, ele já trabalha... Foi ele que iniciou, me influenciou, porque ele trabalha mais de 40 anos com música, né? Você é compositor também, né? Sou compositor também, estou compondo algumas músicas pra quem sabe aí... Pra o próximo disco, é, legal. Você poderia mostrar alguma canção? Claro! Construtoria? Claro, claro. Vamos conferir então. Eu faria loucuras pra te provar Dormiria na rua Falaria besteira sem pensar Te daria a lua Poderia até no fogo entrar Por um beijo seu Pintaria seu nome em qualquer lugar Até no Coliseu Mesmo que eu me acabe Que o mundo desabe Vou correndo te encontrar Sabe, amor Não te largo, seja como for Sabe, amor Sabe, amor Não te largo, seja como for Mesmo que eu me acabe Que o mundo desabe Vou correndo te encontrar Sabe, amor Sabe, amor Não te largo, seja como for Sabe, amor Não te lago, seja como for Eu que agradeço imensamente. Eu que agradeço, Fernanda. É uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. E parabenizar você pelo programa, porque realmente é um fomento mesmo à cultura. Ajuda muito o artista a mostrar a cara. Principalmente a gente, igual eu, estou começando esse trabalho novo meu. O programa é de vocês. Legal, boa sorte. Obrigado. Muito sucesso para você. Aqui ao meu lado, a cantora Camila Galiza. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone e não me ligues mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar os seus tédios, quando os seus amores não me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar suas forças, quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai descartar. Você vai descartar várias vezes, telefone imundo não pode chamar. Que legal, hein? Que música é essa, hein? Essa é o hino, né? Da Brisa Janeja. Bem-vindo através da música, Camila Galiza. Obrigado, obrigado. Prazer imenso estar aqui com vocês. Estar aqui ao seu lado, nesse programa maravilhoso. Muito legal. Se quiser, vamos estar voltando mais vezes. Aqui, Camila, na Lente da Verdade. Ó, meu Deus. Quem é Camila Galiza? Quem é Camila Galiza? É. Rapaz, é uma menina que veio lá de Confrés, na Mato Grosso. Que pra Goiânia tem 18 anos que eu tô aqui em Goiânia. Vim pra cá com 5 anos. E Camila Galiza, ela luta bastante pelos sonhos. E hoje, graças a Deus, eu sábio em muitas portas, muitas pessoas abençoadas pra estar dando oportunidades. E eu estou feliz demais de estar aqui. Eu sempre vi as pessoas cantando na televisão. Ouvindo a música. A gente ficava te incomodando, né? Aí ficava me incomodando. Parece que tava faltando um pedaço ali. Aprendi sozinha tudo que eu sei cantar, tocar. Eu aprendi dentro de casa mesmo, com o meu pai. Com o seu esforço, né? Com o meu esforço. Que você é uma cantora sertaneja, de raiz, autêntica. Quando você canta, a gente percebe claramente a identificação que você tem com o estilo. Numa época onde estamos passando por um momento de renovação total da música sertaneja. Num momento de grande sucesso de mulheres na música sertaneja. Que até pouquíssimo tempo atrás isso não existia, né? E você mantém o estilo do chapéu, mantém o estilo das músicas de raiz. Isso é uma opção? É uma opção porque eu me sinto bem cantando a música que as pessoas vão sentir. E o que a música passa, entendeu? Mas você canta também o que está rolando de novidade aí? Canto. Essas cantoras? Canto, rapaz. A gente canta de tudo no show. MPB, universitário, umas dançantes. É, já tá ficando chato, né? A exceção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doer é esse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente ir pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. Que legal. Que voz poderosa, hein? Obrigada, obrigada. Nos seus shows, você tem uma música que você considera a mais pedida? A mais pedida? Tem um ou duas, assim? De Paula e Paulina. Adoro. Eu abri um show deles outro dia, lá na minha cidade. Palmeiras de Goiás. Eles são fantásticos, né? E tem um estilo muito, muito, muito definido, né? É verdade. Você escuta e já sabe que... E é uma emoção que eles passam pra gente com a música. É inesquecível, né? Muita gente torce o nariz por... Eu acho muito importante, muito bacana que Goiás seja esse celeiro da música sertaneja. E que seja reconhecido como essa força, né? De venda de disco, dos shows lotados, né? Por aqui. Daqui saíram os principais nomes da música sertaneja. Grandes estouros, né? Mundiais, né? Internacionais. É verdade. Que saem daqui e fazem sucessos enormes, né? Legal demais. Então, Camila, o nosso tempo tá terminando. Foi muito bom te receber. Obrigada. Eu espero que a gente faça um programa inteiro com você. Obrigada. Gente, eu quero que você grave um disco, mostre o seu talento para o Brasil todo. Obrigada. Eu quero te agradecer pela oportunidade, meu amigo, meu irmão. Isso. Tenho nem palavras pra agradecer a você. Eu que agradeço. Tá abrindo sua casa aqui e você trata a gente com carinho, com amor imenso. Obrigado pela oportunidade. E a sua família também, tá? Quero falar aqui, quem quiser seguir a gente lá nas redes sociais, no Facebook, Instagram. Camila Galiz, anota lá, entra lá. Tem fotos daqui dos bastidores. Tem fotos da minha carreira. Quer seguir a gente, né? É. É só entrar lá. Camila Galiza. A você de casa, obrigadíssimo pelo carinho da audiência. A gente recebeu hoje três grandes talentos que eu acho muito promissores, que você vai acompanhar agora pra frente, eu tenho certeza. Camila Galiza, falou. Aô, obrigada. Beijão pra você, né? Mais uma vez. A você, então, um grande abraço. Na próxima semana, mais atrações da Música Goiana, aqui no Através da Música. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto